Oi, gente! Bem-vindos ao Casa GNT! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um jardim vertical super simples. Eu resolvi fazer esse jardim aqui na Casa dos Gonçalves porque a casa tá faltando um verde, tá cinza, tá tristinha e esse jardim vai fazer toda a diferença. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Bora começar? Gente, eu já escolhi o cantinho lindo que vai ficar perfeito esse jardim. Os materiais básicos para fazer ele são madeiras e uma tela de aço galvanizado, mas eu vou deixar todos os materiais que eu vou utilizar na descrição do vídeo. Para começar, a gente precisa cortar as madeiras no tamanho que vamos utilizar. Para você saber esse tamanho, é bom medir o espaço que você tem, a sua parede, para saber certinho o tamanho para você não comprar errado. Caso você queira comprar as madeiras prontas, já facilita mais. Você mede e leva os tamanhos e já traz ela toda cortadinha. Se você for colocar o jardim em uma área externa, é importante você comprar uma madeira que aguente umidade, sol o tempo inteiro. E outra coisa importante também é invernizar toda essa madeira antes de você colocar. Para começar, eu vou montar um quadrado com as madeiras como se fosse uma moldura. Essa vai ser a estrutura que vai sustentar a nossa tela. Agora eu vou fixar essa moldura com grampos. Esses grampos são só para dar uma firmeza na hora de colocar a tela. Não vai ser ele que vai prender mesmo a tela, não. A primeira parte está pronta. Agora eu vou fixar a tela. Eu vou usar umas ripas só para ser suporte mesmo para a nossa tela. Depois eu vou tirar. Gente, pede ajuda de alguém se você precisar na hora de esticar a tela, tá? Porque essa parte é mais complicada. Aqui eu vou usar um parafuso de 2 centímetros para ele não vazar na nossa madeira. Para fixar a tela, só para ela ficar esticada, para a gente parafusar depois. Na parte de baixo, estica bem a tela para ela ficar bem esticadinha. Agora, em cima da moldura que eu fiz, eu vou colocar outra moldura parafusando. Muito cuidado na hora que você andar sobre a tela. Pisa sempre nos suportes que a gente colocou. Agora é só parafusar tudo. Para parafusar essa parte, o parafuso daqui tem que ser maior, porque agora são duas madeiras. Esses parafusos vão servir tanto para pregar a madeira, quanto para pregar a tela. Como nos cantinhos a gente fixou só com o grampo, reforça com o parafuso esses cantinhos aqui. Muito importante. Essa é a etapa finalizada. Agora é só levar para a nossa parede e fixar. Com uma broca de madeira, eu vou fazer um furo aqui para passar o nosso parafuso. Agora que eu já posicionei onde ela vai ficar, eu vou marcar para fazer o furo. Como parafusadeira é mais fraquinha, eu vou usar uma furadeira para poder fazer esse furo. Agora eu vou posicionar a bucha, colocar o nosso jardim vertical e fixar. Essa parte está pronta. E o legal é que eu escolhi esse lugar, porque aqui já tem dois espaços para a gente colocar a iluminação, que vai dar todo o tchan para o nosso jardim. Eu vou reforçar porque é muito importante você comprar plantinhas para a área externa, se você for colocar na área externa. A minha samambaia eu já comprei com um vaso e um ganchinho para você só colocar. Agora é só curtir o seu jardim vertical. Deixa aqui nos comentários onde você colocaria um desses na sua casa. E não esquece de clicar no sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!